Festival da Juventude, literatura, música, teatro, dança e hip-hop, de 25 a 28 de abril, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O Festival da Juventude já começou. Uma das principais ações foi o lançamento dos concursos de conto, crônica, poesia, reportagem escrita, reportagem audiovisual e batalhas de rima. Mais de 550 trabalhos de jovens sul-matogrossenses se inscreveram e a premiação será no dia 28 de abril, no encerramento do festival. Os premiados dos concursos ganharão prêmios em dinheiro, publicação de livros e exibição das reportagens vencedoras e do ganhador da batalha de rima no site do festival. 3 mil livros serão impressos e distribuídos para os ganhadores e para as bibliotecas públicas e escolares de Campo Grande. O Festival da Juventude é um encontro de gerações, jovens de ontem e de hoje falando de suas atividades. Literatura Emanuel Marinho Emanuel Marinho Rafael Montes E Marcos Vitor Marcelo Rubens Paiva E Nicolas Verli Luiz Fernando Imediato Alessandra Coelho E Pedro Tierra Preta Ferreira E Carol Castanha Sérgio Vaz E Maria Carol Do Mato E Duguinho RG Teatro Grupo Casa Socata Cultural Circo do Mato Imaginário Maracangalha Casa Moringa Stand-up com Matheus Buente Dança Breaking Música Arnaldo Antunes Marcela Mar E Orquestra Indígena Ana Canhas E Matu Miranda Orquestra Jovem do Sesc Marina Peralta E Falande da Rima Ana Aranda E Bro MCs O Festival da Juventude Quer entrar para o calendário dos grandes eventos do Mato Grosso do Sul. Essa primeira edição só foi possível graças ao apoio do deputado Vander Lowe Bé, que destacou a emenda parlamentar para a realização do projeto e as parcerias da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, da Secretaria de Estado da Cidadania e Juventude, da Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação e da Fundação de Cultura do Governo do Mato Grosso do Sul, do Ministério da Cultura e Governo Federal. E os apoios do SEBRAE, FECOMERCIO, SESC-MS e FETEMS. Festival da Juventude De 25 a 28 de abril, na cidade universitária da UFMS. Música 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 Música